Música De fazer minhas coisas pra poder falar do BBB, que eu gosto. Tô acompanhando tudo, rapaziadinha. As festinhas tão muito da hora. O Brasil, o Brasil não quer ver essas coisas, não. Mano, vamos fazer a limpa. Rastone. Ó, tem de 50. Esse grande de 60 aí, ó. Tão de 60. Puxa aí. Tão de 30 logo. Você rija que você gosta. Tchau. 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 Tchau.